E aí galera do canal, isso aqui é Flamengo Fluminense há seis meses atrás recusou uma proposta do Flamengo de 12 milhões de reais Pedro já estava balançado queria vir para o Flamengo já estava tudo certo mas o Fluminense negou tudo e não quis que vendesse para o Flamengo o seu maior rival, o Flamengo e vendeu para a Fiorentina por 11 milhões de reais e com isso o Flamengo buscou ainda mais o atacante e nessa janela de transferência e nessas negociações o Flamengo nos jornais, nos canais ninguém falava sobre Pedro no Flamengo antes de terminar a temporada e hoje de momento fala-se de Pedro no Flamengo que estaria tudo certo para vir para o Flamengo por 10 milhões abaixo do que o Fluminense vendeu e abaixo do que ele tinha seu valor fixado na Fiorentina e com isso o Flamengo vai receber ele por um baixo valor e um empréstimo dele e com um passe fixado de 10 milhões e com isso Pedro pode ser anunciado a qualquer momento como o novo atleta do Flamengo como o novo atacante do Flamengo Pedro que jogou pelas categorias de base do Fluminense pela seleção brasileira um ótimo jogador que irá para o Flamengo que irá